Atenção você que está cansado de pagar muito caro em jogos de videogame, pois o Hype Games, loja parceiraça aqui do canal, preparou para vocês, inscritos do canal, mais uma super promoção com uma seleção de jogos que estão com descontos incríveis. O link está aqui na descrição. Pessoal, essas promoções vão rolar do dia 13 de fevereiro até o dia 19 de fevereiro, então corram para aproveitar. E nós temos como um grande foco os jogos da Ubisoft, que chegaram até 80% de desconto, galera. Fire Cry 5 está com super descontão, Rayman e também, pessoal, lembrando que temos por lá vários outros produtos com descontos. Tem gift card da Playstation Store, da Xbox Store, tem créditos em jogos da Microsoft, tem Game Pass, tem Live Gold. Você pode comprar jogos da Steam, então não percam o tempo. O link está aqui, vários descontos rolando, pessoal. E também, obviamente, o super suporte deles, que dão suporte todos os dias da semana. E os melhores meios de pagamento, como cartão de crédito, boleto, Pix, mercado pago, não tem desculpa, pessoal. Aproveitem as super promoções do Hype Games, o link está aqui na descrição. Recentemente, eu fiz uma postagem no Twitter e também isso me levou a algumas reflexões, até pelos comentários que eu recebi, sobre Elder Ring estar se tornando o meu jogo preferido de todos os tempos. Quando eu falei isso, muitas pessoas vieram falar pra mim, Pô, Lute, e The Witcher 3? Você acha que hoje Elder Ring é melhor do que The Witcher 3? Você é muito fã de The Witcher 3? De The Witcher? Como é que funciona isso? Não sei o quê. Porque teve até uma galera falando que, pô, não tem como levar a sua opinião a sério, porque você é fã da FromSoft ou algo do tipo. Então, hoje, pessoal, eu vou trazer um vídeo falando sobre este assunto. Já convido vocês a comentarem aqui embaixo, no campo dos comentários, qual o jogo é o seu jogo preferido, além de Witcher ou Elder Ring, sei lá, se tem outro jogo. Mas hoje é um vídeo mais diferente no canal, um vídeo mais de opinião, e também pra falar um pouco sobre a minha experiência envolvendo esses dois jogos. Então, é o seguinte, pessoal, eu sempre tive jogos preferidos na minha vida. Zelda, Ocarina of Time, Super Mario 64, Mass Effect 2, Dragon Age Origins, Final Fantasy VII. São jogos que eu sempre levei com muito carinho no meu coração, são jogos que... Wild Arms também é uma franquia que eu gosto bastante. São jogos que sempre me fizeram, tipo, gostar muito de videogame. E aí, em 2015, veio Witcher 3. Eu já conhecia a franquia The Witcher, já tinha jogado. Mas Witcher 3, pessoal, foi um game que, óbvio, é fora de série, é um jogo magnífico. Meu, pra mim é um jogo perfeito. Só que Witcher 3, além de todos esses pontos, né? Witcher 3, ele tem um ponto comigo muito forte, que é o jogo que, literalmente, mudou a minha vida. The Witcher 3 foi o game que fez eu começar a criar conteúdo pra internet. The Witcher 3 foi o jogo que fez aquele cara, né, que cursava medicina veterinária, até interesse em criar vídeos pra internet falando sobre dicas de jogos. E foi o meu caso. Foi aí que eu comecei a minha história com Witcher 3. Eu já tava jogando jogo, já gostava do jogo, gostava do universo. Isso não era um jogo popular no Brasil, pessoal. Não era uma franquia popular no Brasil. Tem vídeo no canal aqui de antes de The Witcher 3 ser lançado, tipo, eu jogando Witcher 1, sabe? Fazendo aquecimento pra The Witcher 3, jogando The Witcher 1 e tal. E não era. Então, Witcher 3 tem uma ligação muito forte comigo. Que eu gosto demais. Eu amo esse jogo. Hoje, se eu tô aqui, sentado nessa cadeira, falando pra essa câmera, com esse microfone, eu devo a The Witcher 3. Se The Witcher 3 não tivesse sido lançado, não existisse, eu não estaria hoje aqui, tá? É isso. Então, é um game que, pra mim, ele transcede vários e vários pontos. Ô, bati o cotovelo aqui. É um jogo muito importante, pra mim, tá? Entendam isso. E aí, pessoal, em 2022, vem Elder Ring. Que é um game que eu também tenho ligações fortíssimas. Primeiro que Elder Ring, pessoal, ele chegou numa fase da minha vida que não tava muito fácil, não tava muito tranquila. Tanto no meu âmbito pessoal, como no âmbito mesmo de criação de conteúdo. Eu tava muito desanimado na época. E eu lembro quando eu recebi o jogo da Bandai, que eles me enviaram o jogo em acesso antecipado. Foi uma alegria muito grande pra mim, sabe? Eu fiquei muito feliz em jogar o jogo. E foi muito legal a experiência, porque quando eu joguei Elder Ring, não tinha nada na internet sobre ele. Então eu fui descobrindo as coisas basicamente sozinho. Eu tive um grupo, eu fiz um grupo com o Hades, com o Ariel do Combo Infinito, com o Kayão também, do Ataque Crítico, meu parceiro. E a gente foi descobrindo as coisas juntos, sabe? E a gente compartilhando as experiências. Era muito legal isso, sabe? De descobrir, tipo, não tem na internet. Se você travava num caminho, eu tinha que ir até descobrir. Então eu me senti muito o Colucci, criança, lá jogando Zelda Ocarina of Time, a Link to the Past, dentre outros jogos de RPG, que, tipo, não existia internet naquela época. Sabe? Eu não entendi inglês naquela época. E eu tinha que me virar pra passar das coisas. Tinha que descobrir. Então, com o Elder Ring, eu tive uma sensação de nostalgia muito forte. E o Elder Ring trouxe pra mim uma felicidade muito grande na minha vida e como criador de conteúdo. Que era uma fase complicada. Eu não tava animado pra fazer nada. E tô passando por uma fase meio semelhante agora também. Começou muito legal naquela época ter o Elder Ring porque ele me deu um ânimo gigante. Comecei a fazer mais vídeos. Os vídeos começaram a ir bem aqui no canal. O pessoal começou a acompanhar o conteúdo de Elder Ring aqui no canal. E foi muito legal. Sabe? Tudo deu certo. Foi muito legal. E isso me fez criar uma conexão tão forte com este jogo, né? Uma conexão que eu levo no coração até hoje que eu tenho um carinho muito grande. Sabe? Muito grande mesmo. Então, assim, pessoal. Não tô falando que a minha experiência é uma experiência... Sei lá. É a melhor experiência do mundo. Não é isso. A minha experiência é a minha experiência. Você que tá assistindo esse vídeo aqui agora certamente tem uma experiência diferente com o The Witcher 3 e com o Elder Ring. Mas pra mim são dois jogos. Que eu tive experiências tão positivas. Experiências tão importantes pra minha vida. Que vai muito além do âmbito de ser um jogo de videogame. De jogar um jogo de RPG. Sabe? De enfrentar um boss difícil. Ou de fazer uma missão épica em Witcher 3. Então, pra mim, esses dois jogos, eles possuem um peso gigante, enorme. que vai muito além de tudo isso que eu citei pra vocês agora. Estão me entendendo? Então, hoje, depois de um ano que Elder Ring vai fazer um ano de lançamento agora, eu sinto, né? Que desde então eu não consegui mais me conectar a nenhum jogo igual eu me conectei a Elder Ring. Sabe? E Elder Ring é um jogo muito importante pra mim. Ao lado de Witcher 3. Sabe? São dois jogos que eu tenho guardados no meu coração. Só que a minha conexão com Elder Ring, pessoal, é tão forte depois deste um ano. É óbvio. Eu tenho que ver como é que será daqui oito anos, como é o caso de The Witcher 3 que saiu em 2015. Que até hoje eu tenho um amor gigante por isso. Né? Enorme. Mas eu acho que Elder Ring vai se manter assim. Porque é um jogo muito importante pra mim, pessoal. É um game que quebrou barreiras. É um jogo que me trouxe felicidade. Sabe? Então, hoje eu não consigo muito parar e falar meu, esse aqui é muito melhor do que esse. São jogos que tem pesos semelhantes na minha vida e jogos que eu levo com muito carinho. Só que eu tenho uma conexão tão forte com Elder Ring quando eu penso em Elder Ring, sabe? No mundo, naquele jogo, em tudo que eu vivi, etc. Sei lá, o coração aquece, sabe? E isso é muito, muito forte. E eu espero do fundo do meu coração que vocês tenham experiências semelhantes, nem que sejam com outros jogos. Sabe? Um jogo aleatório que seja, sei lá, meu, com Ragnarok, qualquer jogo que seja da sua infância ou que você jogou recentemente, como é o meu caso com Elder Ring. Então, ter essa sensação, ter isso, galera, é algo muito bom. É muito gostoso. Sério, é muito bom mesmo. É uma coisa que eu recomendo para todo mundo. Então, hoje eu não consigo muito bem parar e indicar a esse é melhor que esse. Hoje, Elder Ring, eu acho que caminha fortemente para ser o melhor jogo que eu joguei na minha vida. o Witcher 3 é excepcional, é perfeito, maravilhoso e caminha junto. Só que hoje eu não consigo determinar. Como eu falei para vocês, eu tenho vários jogos que eu coloco numa lista que são os meus preferidos. Elder Ring, Zeldin, Breath of the Wild, Ocarina of Time, gosto muito do Majora's Mask também, Super Mario 64, Final Fantasy VII, Wild Arms, Chrono Trigger também, que é um jogo hoje que eu acho excepcional, dentre outros jogos que certamente eu estou esquecendo de citar aqui para vocês. O próprio Sekiro, que eu curto demais, Dark Souls. Então, são jogos que trazem algo especial, mas sempre um vai te marcar mais do que o outro. Então, esse é o meu relato em relação a Elder Ring e The Witcher 3. São dois jogos que marcaram e são muito importantes para a minha vida. Witcher 3, claro, com um peso maior de importância nesse sentido, porque é um game que literalmente mudou a minha vida, é um game que fez eu ter uma fonte de renda diferente, fez eu trabalhar com algo diferente e até hoje eu estou aqui, depois de oito anos gravando vídeos para vocês, mas são jogos que eu carrego no meu coração com um carinho muito, muito grande. E vocês, pessoal, qual jogo você tem uma experiência parecida? Dá aqui embaixo o seu depoimento no campo dos comentários, fala aqui qual é o seu game preferido que trouxe algo parecido com um dos dois jogos que eu citei para vocês, se tem algo parecido, comenta aqui quero muito ler os relatos de vocês, belezinha? Pessoal, então no mais é isso, eu queria compartilhar com vocês essa história, se vocês gostaram de alguma forma, te ajudou em algo, te afetou em algo, se você quiser, dá um feedback para o vídeo com um like, com um gostei, eu agradeço demais, se você não está inscrito no canal e também quiser se inscrever, será muito bem-vindo por aqui, certinho? Pessoal, então é isso, um fortíssimo abraço, a gente se vê no próximo vídeo, valeu, falou e sia! Tchau! Tchau! Tchau!